Eu acho que ajuda você a alongar, né, você manter o seu alongamento, que é bom isso. Você fortalece os músculos, porque o bebê pesa, como pesa, tá pequenininho ainda, mas pesa. E eu acho que é uma coisa que você relaxa também, entendeu? E a mãe fica muito ansiosa pra ver o bebê, as mudanças, tudo é muita ansiedade. Eu acho que a ioga, ela traz uma calma, uma placidez, assim. Tá sendo legal, porque eu tô conhecendo o meu corpo de uma outra forma. E, enfim, encontrando opções, você também aprende, né? Eu tirei a calça disso, porque realmente não serve. Não vou ficar botando elástico, tentando me enfiar numa calça que não dá em mim. Eu preferi assim. Então eu preferi roupas que me deixam mais tranquila, que não me apertam muito, que eu vou me sentir bonita, né, que eu vou me sentir atraente e tal. Porque eu acho que a mulher, ela tem que se amar. Então eu tento usar uma roupa que eu me ame. E aí